E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, rapaz, estamos aqui no LOL Mobile aqui Mais uma gameplay insana aqui, eu conto com a coisa de vocês aí, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada, gostaram do cenário aí, rapaziada? Deixa nos comentários se o cenário do canal tá maneiro, vai ser assim a partir de hoje, de hoje, galera A partir de hoje, 2021, tudo vai mudar aqui, Tubarão vai procurar deixar o canal mais profissional Não deu pra mim escolher a Ash aqui, ó, vamos escolher a MF aqui, porque a parada aqui vai ser insana, malandro A MFzinha aqui vai ser carne de pescoço, moleque, eu quero ver, galera, eu gosto muito da Ash, mas também a MF é muito forte, tá? Então, rapaziada, vai dando dica aí pro Tubarão aí, quem quiser adicionar o Tubarão, é só adicionar, tá, rapaziada? É só adicionar, porque o Tubarão vai ficar pro nesse jogo, galera, o Tubarão vai ficar pro Se você não sabe como baixa, vou deixar o primeiro link na descrição aí, corre lá e vai, galera E vai porque vai dar bom, galera, vai dar bom, é que esse jogo aqui, quando lançar em março, a parada vai ser insana, mano Segura, só vai dar LOL, galera, só vai dar LOL Beleza, show de bola aqui, vamos ver aqui como é que a gente pode Aqui tá esse skin dela boladona, rapaziada, vambora que a parada vai ser insana Opa, 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 chega Ai, moleque, vamos que vamos que o couro vai comer agora, parceiro Eu quero ver quem tem garrafa pra vender Vambora, molecada, vambora Isso aí, isso aqui, ó, vamos fazer um duelzinho aqui Porque a parada aqui tá difícil Nem começou, já tá difícil, rapaz Só aqui Deixa aí nos comentários quem já viu o Silvaco de Cobra, malandro Quem já viu o Silvaco de Cobra É, malandro 2021 Vai ser o primeiro pro player Vamos lá, rapaziada Show de bola, largo aço, largo aço Pra mostrar quem tá aqui, é o tuba Isso aí, galera, isso aí, ó Vamos focando nos minuzinhos aqui, ó Tá eu e a Ash junto aqui Mas tá maneiro, vamos que vamos Porque a parada aqui tá insana, galera A parada aqui tá insana Ih, moleque Beleza, show de bola isso aí Opa Nossa Ash já tá fedendo, hein Já tá fedendo a peixe nossa Ash, hein Já tá praticamente sem vida Já lá já pegou, já foi lá pegar a frutinha lá, né Toma Isso, garoto Isso aí, ó Não dá mole, tuba Não dá mole Não dá mole Nem tem que dar uma farmadinha Pra gente poder ficar como? Forte e violento Isso aí MF O Jim também tá muito bom, galera Muito bom, tá Esses daí eu recomendo pra vocês Que jogam de atiradores aí, tá MF Ash Jim Tá tudo forte, galera Tá tudo forte aí Só você pegar a mecânica do jogo aí Caraca, já pegou Largo a tuba É agora, moleque É agora Vambora Uh, moleque, galera Uh, 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 uh Toma, seu puto Boa, garoto Isso aí, malandro Isso aí, caraca Adrenalina, malandro Aí, se o baromata Fica com felizão Ó, parceiro Não dá, né Não dá, não dá Vambora, vambora Sem vida Vamos matar esse minhozinho aqui A gente pega e mete o pé Isso, isso aí, garoto Isso aí Isso mesmo Porque nossa vida já tá como? Na espinhela, mano Na espinhela Vamos voltar pra nossa base Ó, tamo chegando aqui, rapaziada Tamo chegando aqui Beleza Novamente aqui Já tamo No nível 4 aqui Já tamo bem fortezão aí, ó Pelo que eu tive vendo aqui A gente Deve ser o que tá com mais ouro na partida Show Isso aí, garoto Isso aí Vamos invadindo Vamos oprimindo Vamos oprimindo eles aí Porque aqui é a tuba Ô, violento, moleque É, quem sabe, rapaz Tô pensando em criar um clã aí Entendeu? Uma aliança pra gente aí Uma guilda, né, galera Assim que fala Que a galera tá falando Agora, né É isso aí, galera Ó, estubarão, mano Meu amigo Ó, vai ficar feliz Vou chamar ele pra jogar esse joguinho também Imagina, geral Os tubarões Caraca, tá louco É agora É agora, moleque É agora Mais um, tuba Mais um Largo aço, tuba Largo aço Fugiu Não, não Tá maneiro Tá maneiro Fugiu ali Beleza Podia ter ido, né, cara Mas fiquei com medo da torre ali, cara Nós estamos sem mana Tá maneiro Vamos ver aqui Qual vai ser aqui É, malandro Malandro é malandro E mané é mané Duas killzinhas ali, ó Tá 3x2 pra eles aqui Eu vou limpar esse miniozinho aqui Pra poder ficar esperto Ó, o gigante lá vindo pra cá, ó Vai querer cercar o tuba Agora deu ruim, galera Agora deu ruim Beleza Mete o pé, tuba Tem que meter o pé, tuba Tem que meter o pé Sem vida, tuba Ah, meu Deus do céu Deu ruim Safado Pilantra Tô chegando na área novamente É Vamo que vamo, tuba Vamo que vamo Tá, 2x1 Caraca, tirei ele sem querer Boa, isso aí, ó Caraca, tomo como Agora só canhãozão, mano Só canhãozão Duas armitas na mão Isso aí, ó Isso aí A gente tem que pegar a estratégia, rapaziada Dos minio, tá Dos minio pra gente poder detonar os minio aqui de boa Beleza Isso aí, rapaziada Vambora Ela tá sozinha aqui também Com dois Pra ela é complicado lá O inimigo, né Vamo lá Caraca, aí tá farmando muito melhor do que eu, tá Tá farmando muito melhor do que eu A Ashe ali Agora sim, beleza Dividiu ali 40 pra cada um É, garoto Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Vamo oprimindo ali Vai recuando ela Boa, show Caraca, largou ele O tirambaço, rapaz Pilantra Pilantra É Vamo lá, tuba Vamo lá Não tem frutinha ali pra gente ali, né A plantinha no caso Ih, garoto Isso Isso aí, ó Beleza Negócio farmar ouro Tá tomando com 1541 de ouro aqui Isso aqui é muito bom, tá Boa, garoto Boa Larga o aço aí, parceiro Larga o aço Nossa Ashe aqui tá dando mole, galera Nossa Ashe aqui Não tá muito firme Mas tá maneiro Vamo lá utilizar aquela curinha ali Pra poder ajudar, né Os dois O amigo e a gente, né Então tá maneiro Isso aí, garoto Isso aí Vamo ver qual vai ser Isso aí Pega aí, tuba E agora, moleque Uh Ah, moleque É Não vem pra cima do meu aliado não, parceiro Não vem não Eu quero você, cara Eu quero você Você me oprimiu Eu vou te pegar Tá maneiro Vamo que vamos, tá Isso aí, ó Limpa aqui, ó Boa O negócio é farmar, cara O ADC aqui tem que farmar bastante, beleza Pegar esses minions aqui Destruir eles com força, tá Rapaz, errei, galera Errei aqui Sem querer Deu molezinho ali, beleza Jogamos uma metralhadora voadora Malando Caindo do céu Chuva de bala Chuva de bala É agora, parceiro É agora Caraca, ela me deu, hein Ela me deu um dano violento Mete o pé, tuba Mete o pé E já era Agarrou, tuba Não, 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 não Porra Que merda, tuba Agora sim Agora sim Eu quero ver Vamo ver É isso aí, ó Metraca, 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 metraca Beleza, show de bola É isso aí, moleque É isso aí, garoto Toma aí Três barra dois Barra dois Tomo bem na fita, moleque Tomo bem na fita Agora sim, cara Tô ficando fortão Tô ficando fortão demais, cara Fortão demais Vai ser difícil, bebê Toma essa chuva de bala Toma essa chuva de bala É, vai ser difícil, mano Vai ser difícil Três barra sete pra gente aí O time tá ficando como Nervosão, boladão Carne de pescoço Tá ligado, né, galera Tá ligado Vamo lá, vamo lá E olha lá Ela escondidinha Eu não vi pra ela passar ali, não Apesar que eu vim muito mais pra trás aqui, né Eu tinha que ter jogado a plantinha ali Tá maneiro Cara, essa parada de me prender ali Tá complicado, malandro Tá complicado Aquele suportezinho dele ali Tá osso, malandro Tá osso Vamo lá, tuba Vamo lá Foca nela, tuba Foca nela Tá maneiro Eu larguei o bandidão nela, malandro Caraca, meu tiro tá dando muito dano nela, cara Quando eu pegar Vai ser difícil A gente não pode dar mole ali Pro aquele suportezinho dela ali E... Agarra a gente ali Aí já era, né Ele remete o combo na gente Deu ruim, cara Deu ruim Tá maneiro Vamo farmando aqui de boa aqui Bastante ouro É agora, tuba É agora, tuba É agora É, moleque Vamo que vamo Caraca, caraca Consegui cometer o pé Quatro kills Meu Deus Cargalhada do pé Capiroto, malandro Show Ah, tuba E agora, tuba Beleza Vamo, vamo, vamo Caraca, tomo como? Tomo oprimindo Cara, tomo muito forte aqui, cara Muito forte Apesar dela tá no nível 10 Não dá pra ela, cara Não tá dando pra ela aqui Beleza, cara Já tomo com 2.700 de ouro Vamo ter que buscar nossa base, né, cara Olha isso daí, galera Olha a gente como tá aí, cara Tomo o praticamente mais forte do jogo aí, cara Em termos de ouro Beleza Farmando bonito aqui, hein É Agora de novinho a parada vai comer Eu quero, eu quero ver Eu quero, eu quero ver Vem, bebê Joga, né É porque a gente tá com 2 aqui, né Ih, moleque Vamo que vamo, tuba Boa, garoto Boa, é isso aí, cara É isso aí, ó Chamamos o reforço Beleza, tá maneiro Errei ali, boa 45 O negócio é farmar, galera O negócio é farmar muito aqui, ó Pra poder ficar insano, galera Pra poder ficar insano ali, ó Vamo destruir, galera Vamo destruir essa torre aqui, cara Vamo destruir essa torre aqui Beleza Torre caída, galera Torre caída É, cara 18 a 7, mano Já era Cara, mandou ele o tubarãozão Mandou ele o tubarãozão ali Boa, garoto Boa É isso aí, parceiro É isso aí Uh, 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 uh Show Show, moleque Vamo que vamo, tuba Vamo que vamo aí Que a parada aqui vai ser insana É, garoto Vamo destruir essa outra torrezinha aqui Vamo lá Manda bala Manda bala Manda bala Torre caída Caraca, quase, mano Caraca, malanda Aí Esse lagzinho que tem É complicado, tá, galera Esse lagzinho que tem ali Complica demais A gente já não consegue sair do tiro Mas tá maneiro Vamo lá Beleza Show É agora Tuba, é agora Vamo lá Largo a aça aí, bonito Largo a aça, bonito Caraca, recua, tuba Recua, recua Caraca, ela fiquei travada ali Boa, show Já era Uh, 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 uh Toma, seu puto Ah, malandro Não vem que não tem, malandro 5 kills 5 barra 2 barra 3 Vamo voltar na base Quase 2k de ouro, né, cara Isso daqui tá top Agora a gente tá aqui pelo meio, né, galera Vamo pelo meio aqui Vamo cortando aqui de boinha Vamo voltar pra nossa, né, cara Não tem nada lá, né Beleza, beleza Isso aí, ó Opa Que vamo, meu malandro Vamo que vamo Deixa ali pro Django ali Destruir geral, ó Tá vindo aqui, ó Tá escondidinho ali Mas tubarão tá ligeiro Boa, destrói essa catapulta aí Ô, garoto Rapaz Aplicou na gente, hein Aplicou na gente Vamo lá Tem um na moita, hein Tem um na moita E tá acontecendo que eu não sei Que tá na moita, né Vamo lá, vamo lá, time Vamo lá Cara, tão batendo muito doído, galera Tão batendo muito doído Pô, perrei ali, galera Dei molezinha ali Acho que tá maneiro Vambora, tuba Vambô, garotinho Nível 11 Tá aqui o camarada aqui, rapaziada É, garoto Ih, olha lá Ai, quase, cara Quase que eu me dou mal É agora, tuba É agora Ajuda ali o camarada Isso aí, ah Caraca Às vezes o dedo bate ali, malandro Porra Beleza, tá maneiro O time tá bonito aqui na fita aqui, hein O time tá bonito aqui na fita Caraca, fui direto pra torre, cara Pensei que tava Tava voltando Não tava voltando nada Vamo levar aquela torre ali Vamo levar aquela torre ali Beleza, torre caída, malandro Torre caída de novo Cara, tamo com Avançando bonito aqui, hein 22 a 11, galera 22 a 11 É isso aí, ó Ela chega a um determinado ponto Que ela fica rápida, cara Ela fica ligeira ali Às vezes até perco o controle dela Mas tá maneiro Vamo lá, malandro Vamo lá Hi, hi, hi Destrói todo mundo aí, galera Destrói todo mundo aí Opa Desviei bonito Caraca, malandro Aí, tamo com a esquiva como? Nervosa, malandro Tamo com a esquiva nervosa Veio ele, galera Veio ele É agora, tudo É agora É pra cima dele, malandro É pra cima dele Não foge, não Uh, 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 uh De novo, parceiro De novo Aguaço Toma, garoto Seis kills, malandro Seis barradores Tamo com nervosa Telenete Mais um, mais um Opa, show Seis barradores Barra seis É agora Vamo destruir essa torre Que pra gente levar a vitória Pra casa Rapaz, tá como Carninho Carnificina, moleque Beleza, show É isso mesmo Tudo, é isso mesmo Vai encurralando eles aqui Tranquilamente É, garoto É Essa daí não deu, hein, galera Essa daí não deu pra eles, não, hein Não deu pra eles Toma como Vamo buscar lá no inferno, malandro Vamo buscar no inferno Isso aí, ó Nosso aliado foi Pro Beleleu Foi pro Beleleu Não tem jeito Beleza, show de bola Vamo buscar, cara 4K de ouro, mano 4K de ouro Vamo pra base Pô, meu time tá muito forte, rapaziada Muito forte mesmo Olha isso Tá doido Caraca, malandro Aí, aliado assassinado aí Beleza, show de bola Caraca Três tirambassas a gente leva, galera Três tiros Viu aí, né Três tiros a gente leva aí, ó Tá bonito Show de bola Vem, vem pro papai Vem, vem Vem Toma aí Chuva de granada, malandro Chuva de granada Hi, hi, hi Opa Beleza Show de bola, rapaz Tô aqui sozinho aqui Figurando geral Ô Ativei aqui Mas tá maneiro Já levamos a torrezinha aqui, ó Tá bonito Ó Chuva de granadazinha aqui Cadê o time, galera Cara, tiramos muito dano dele ali, hein Muito dano mesmo É isso aí, garoto É isso aí, ó Boa A chuva de granada aqui é boa, cara Que ela enche rápido, cara Não demora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá A gente bota a cara pra morrer mesmo Bota a cara pra morrer Chegou o recurso Boa, é agora, tuba É agora É agora, moleque Ih, rapaz Já era Já era Já era Médio Pemboa, garoto Toma, seu puto Sete kills, malandro Sete kills É agora mais uma Uh, sete assistência, galera Ih, rapaz Largamos Aço Oito kills Toma o como Nervoso, mano Nervoso Com sangue nos olhos, malandro Beleza Tá maneiro Vambora É isso aí, ó Boa É agora, parceiro É agora Oito barra dois Barra oito Isso aí, malandro Toma o como Vamos destruir o lagatorre Vamos destruir o lagatorre Ih, já era Não 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 Que mole que eu dei, cara Foi aí da torre, malandro Boladão Três de cadioro aqui Tá maneiro Vamos aqui Vendo as paradas todinhas É isso aí, ó, garoto É isso aí Acabou a brincadeira, moleque Porra, merece MVP, malandro Merece MVP Vamos ver Vamos ver se a gente foi MVP ou não, galera Vamos ver Vamos, motão Continuar Porque a barada tá Ha, ha, ha Destruição total, garoto Olha isso aí, ó Tomo no bronze Calma, tá Patente baixa Mas a gente chega lá, galera A gente chega lá MVP Boladão, moleque Boladão mesmo É isso aí, galera Tá aí, ó Oito barra três Barra oito Quase dezesseis K de ouro Tomo junto Abração Fui